E fala, Techers! Beleza? Reinaldo Siloto de volta com TechCast, o intensivão dos vídeos de um lá na nossa primeira semana direto com 5 episódios. Esse aqui é o segundo vídeo, é o segundo TechCast, espero que vocês tenham gostado, eu ainda não consegui parar para ler todos os comentários, porque acabei de postar o primeiro vídeo, esse é o segundo, enfim, eu acho que eu vou deixar para responder tudo no final de semana, então vai postando aí, vai deixando tudo para eu poder responder todas as questões e tirar as suas dúvidas e também ver o que vocês estão achando dessa ideia que eu tive, dessa nova ideia de 5 vídeos semanais. Então, ó, aguenta aí, já estou voltando com o segundo episódio de Joomla! Voltei, Techers! E como eu falei lá na introdução, este aqui é o segundo vídeo do Joomla para você aprender como criar o seu site em 5 dias, em 5 etapas fáceis. Então é o seguinte, hoje a gente vai mexer com menus, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para a administração, então é o seu site barra administrator, né, como sempre, aí você loga como admin, e aqui a gente já está no nosso back-end na administração principal do Joomla. Aqui, ó, ele tem um menu, né, um item de menu chamado menus, que é onde você faz todo o gerenciamento dos menus que você tem. Deixa eu ir lá para o front, lá para o site, para você ver que por enquanto a gente só tem esse aqui, ó, que é o main menu, que é um menu básico, que é o menu principal de quando você faz uma instalação limpa do Joomla, ele vem. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a primeira coisa, eu vou colocar mais alguns itens aqui, só para você ver como funciona, e depois eu vou criar um menu novo, porque você pode ter no seu site vários menus. Você pode ter um menu aqui no topo, um menu no rodapé, um menu na lateral, enfim, você pode ter X menus aí, e cada um com links e referências diferentes um do outro. Então, de repente, você tem um portal de notícias, você quer na barra lateral um menu que leve para as últimas notícias. Na barra superior, você quer um menuzinho que fale sobre o seu site, que fale sobre o seu serviço, que mostre algum conteúdo corporativo. E no rodapé, de repente, você quer um menu, um terceiro menu, que tenha alguns itens que você não encontra em nenhum outro lugar, só lá embaixo no rodapé. Então, o Joomla, ele é muito flexível quanto a isso, é um CMS que nas últimas versões deixou essa tarefa de menus muito mais simples de serem gerenciados. Então, vamos lá. Eu estou aqui no main menu, vou entrar nele, está vendo? Aqui são os itens desse menu principal que nós temos aqui. Eu vou criar mais um item ali para você ver. Então, tem esse botãozinho novo, você clica em novo. A primeira coisa que você tem que dar é o título. Então, eu vou colocar aqui, contato. Vai ser um simples contato ali, tá? Aqui no tipo de menu, você seleciona que tipo de conteúdo que esse link vai levar o usuário. Então, ele tem links para artigos, links para busca inteligente, para contatos. Você tem para fonte de notícias. Enfim, tem tudo aqui. Só que, por enquanto, como a gente não criou nenhum tipo de conteúdo ainda, eu vou linkar ele para uma URL externa. É só um... né? Não vou linkar ele para... na verdade, não vou linkar ele para lugar nenhum. Vou pôr ele aqui assim, porque eu quero apenas que ele apareça aqui. Por enquanto, a gente não vai linkar. Depois, nos próximos vídeos, aí sim, a gente vai começar a criar contato, vai começar a criar artigos, conteúdos mesmo. E aí, a gente volta aqui e edita a URL, o link do menu, do item do menu. Deixa eu pôr minha careta para cá, né? Aqui, você vai dizer para ele que como ele vai abrir este link, se vai ser na mesma aba, ou se vai abrir em uma aba nova, ou até mesmo em uma janela nova do navegador. Você tem todo esse controle aqui. A gente vai deixar no Pi, porque eu quero que ele abra na mesma aba. Aqui, você vai dizer em qual menu você quer que este link apareça. Por enquanto, a gente só tem o menu, o menu principal, que aí vai aparecer. E aqui, se ele é um Pi, se ele é um item Pi, que vai aparecer do lado, ou se ele é um sub-menu, um sub-item de algum outro. Eu vou criar esse aqui como um item Pi, um menu de raiz, depois, no próximo, eu já crio ele como sendo um sub-item. E aqui é o estado dele, é o tipo de acesso, se ele é público, então qualquer pessoa pode acessar. Eu vou mostrar isso lá para o quarto vídeo, mas você tem os níveis de acesso. De repente, você quer um menu só para usuários registrados. Você consegue fazer isso também. Você pode pôr um item de menu, não um menu todo, não todo o main menu. De repente, você pode ter um aqui escrito sua tela principal. E essa tela principal só aparece, esse link só aparece para quem estiver registrado. Então, o Joomla é bem legal quanto a isso. E aqui também, você pode definir em qual idioma que você quer que esse menu apareça. De repente, você tem um menu para inglês, outro para português, um para francês, outro para mandarim. Enfim, você consegue ter todo esse controle aqui. E a nota é se você quiser deixar alguma informação, opa, alguma informação sobre este item do menu. Feito isso, é só clicar em salvar e fechar. Ou salvar, tanto faz. Se salvar, você botar na tela, salvar e fechar, você vai para a tela que você estava anteriormente. E está aqui. Então, vamos lá no front, ver o que aconteceu. A gente atualiza e aqui está o contato. Lógico que ele não vai abrir nada, porque a gente não colocou link nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou colocar um sub-item, um sub-menu. Então, eu vou clicar de novo em novo. Vou clicar de novo em novo. Veja bem você. Aqui, eu vou falar assim que é corporativo. Então, é um contato corporativo. Corporativo. Está difícil aí, hein? O tipo, de novo, eu vou pegar um aqui, link de sistema e vou falar que é uma URL externa. Vou colocar aqui a hashtag, que não é a hashtag. Vou dizer aquele que eu quero na janela Pai. O tema é o padrão que eu já estou usando. Você pode ter menus para todos os temas. Então, na hora que você clica nisso, você vai para um tema específico daquele link. Então, isso também a gente vai ver mais para frente quando a gente vai mexer com temas e templates, beleza? Bom, eu quero que ele continue no main menu. Só que aqui eu quero que ele seja um sub-item do contato. O restante fica igual. E, novamente, eu clico em salvar. Eu vou clicar em salvar agora. Só para você ver que eu salvo e continuo aqui. Se eu clicar em salvar e fechar, ele simplesmente fecha e volta para a tela que eu estava anteriormente. E, ó, contato e um sub-item do contato aqui. E agora nós vamos lá para o front para ver o que aconteceu com esse sub-menu aqui, com esse sub-item. A gente atualiza e nada. Por quê? Você também tem que configurar o módulo do menu para que ele mostre sub-itens. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Então, a gente volta aqui no back-end, no administrador. Vamos em extensões, módulos. Aqui a gente vai entrar onde? No main menu, que é o menu principal. Bonitinho. Vou tirar minha caretinha daqui. Deixa eu pôr ela para cá. E, ó, você tem essa opção aqui, ó, itens do sub-menu. É aqui que você altera para os sub-itens aparecerem. E, vamos de novo, salvar, né? Pode ser salvar, salvar e fechar, tanto faz aí. Agora sim, ó, fica lá de olho lá, ó. Fica de olho aqui no main menu. E, tcharam, olha lá, o corporativo apareceu como sub-item do menu contato. Então, o item contato, ele tem um sub-item chamado corporativo. Então, vocês têm que lembrar disso, tá? Sempre, sempre que vocês forem trabalhar com menus e sub-menus, né, sub-itens, tem que habilitar essa opção aqui no módulo, senão não vai funcionar. É, eu tô chamando de main menu aqui toda hora. Então, vamos pôr, ó, menu lateral, pronto. Ele vai se chamar menu lateral a partir de agora. Salvar e fechar. Só que é uma coisinha, né? Eu mudei ali o nome do módulo, né? Menu lateral. Só que se a gente vier aqui no menus, ó, continua main menu. Então, para mudar, você tem que vir aqui, ó, em menus, né? Seleciona o main menu aí, clica na opção editar, bonitinho. E, ó, aqui, ó, main menu, a gente vai mudar para menu, opa, menu lateral. Olha só que legal, ele já salvou lá. Então, você pode dar um salvar e fechar. E agora sim, ó, aqui aparece menu lateral. E aqui, ele continua aparecendo, porque ele tava lá no módulo chamando o main menu. Mas na hora que você alterou o título aqui, ele altera magicamente lá. Então, ó, isso aqui é o básico do menu. Como você cria o menu, como você edita, né? Como você cria itens, como você edita o nome, como você coloca novos itens e tudo mais. Agora, você deve estar perguntando, e aí, eu quero criar mais um menu, um menu diferente. Então, vamos lá, vamos criar aqui, ó, o seguinte. Eu vou criar um menu que a gente vai usar depois, quando a gente for mexer com temas. Porque a gente vai pôr ele aonde nós quisermos. Então, eu vou vir em menu, ó, gerenciar. Opa, menu, gerenciar, adicionar de novo menu. A gente vai chamar esse menu de menu de usuário. Por quê? Vai ser um menu que eu vou... Menu de usuário é o tipo também. E a descrição é um menu. Então, pode estar aqui nesse menu. É um menu para usuários registrados. Depois a gente vai trabalhar com isso. Então, a gente vai ter um menu, inclusive, para quem tem uma conta no site. De repente, você quer criar uma sessão premium aí, que as pessoas têm que pagar, sei lá, tem que fazer um registro para poder acessar. Você consegue fazer isso. Então, ó, salvei. Menu de usuário. Então, se eu entrar no menu de usuário, não tem item nenhum ainda. Então, a gente vai criar aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o sua conta. De novo, eu não vou linkar para lugar nenhum. Porque, por enquanto, a gente não tem nada aí ainda, né? Vamos por aqui. Tá? Aqui a gente não vai mexer em nada. E vamos simplesmente salvar e fechar. Olha lá, já tem a sua conta. Se eu vier aqui, ó, no front, não tem nada. Por quê? Porque eu preciso criar um módulo para este menu. Veja bem. Você cria o menu em uma etapa e depois você cria um módulo. E nesse módulo, você define aonde você quer que ele apareça. Então, vamos lá. Agora, a gente vai aqui de novo, ó, em extensões, módulos. Bem legal, né? Tá vendo que tem três aqui já, que são os padrões, né? Então, a gente vai clicar de novo em... A gente vai clicar em novo. Aqui, você tem que escolher o tipo do módulo que você quer. Então, o que que é? Um menu. Aqui, ó. Um módulo que exibe um menu. A gente clica nele. Aqui, a gente vai dizer que é o menu do usuário. Né? Bem bonito. Aqui, a gente vai selecionar o menu que nós queremos, ó. Menu do usuário. Eu vou dizer que sim, né? Vai ter sub-itens. Depois a gente vai definir isso. Bonitinho. E agora, a gente tem que definir a posição. Eu vou pôr no position 7, tá? Position... Assim, tá? É assim mesmo. Esquerda superior. Então, a gente vai pôr... Então, vamos pôr na direita superior, né? Position 7. Mas é aqui nesse outro, ó. Tá vendo? Eu tenho vários temas aqui. Eu tenho que escolher qual tema que eu vou usar. Então, posição 7 é aqui, ó. Esquerda superior. Desse tema PIS 13. Se eu colocasse no outro lá, não ia aparecer. Porque ele tá colocando uma posição que não existe neste tema. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Foi legal aqui que eu deixei alguns temas já instalados, que já vim com ele. Mas, toma bastante cuidado pra você não cometer esse erro aí. Porque, de repente, você vê e fala... É bom, o menu não tá aparecendo. Bom, tá lá. Agora sim. A gente atualizar aqui. Tem que acontecer alguma coisa, né? Deixa eu tirar minha careta feira aqui. Vamos lá. Atualizando. E, ó lá. Menu do usuário. O que você fez? Você simplesmente criou um menu. Criou um item pra esse menu. E depois pegou um módulo e colocou esta informação, este menu, aonde você queria. Neste caso, que é um tema simples aí, eu coloquei na lateral também. Mas, você pode colocar isso aonde você quiser no seu tema. Desde que ele tem uma posição já preparada pra isso. Combinado? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só mexer na ordem aqui, ó. Ele tá ficando em primeiro, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou pôr ele aqui no final, tá? Pra você ver o que vai acontecer. Vou salvar, ó. Mexer só. Aqui nessa opção de ordem. Eu coloquei que este menu é o terceiro. Vamos ver lá se funciona. E, tcharam. Ele foi aqui pra baixo. Então, você, inclusive, se você tiver vários módulos numa posição, você pode definir qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o último, o terceiro, o quarto, o segundo. Então, enfim. Aí, depende do segmento que você estiver utilizando. O Juno é bem flexível quanto a isso. Uma outra coisinha que eu quero mostrar pra vocês hoje ainda, que é uma coisa um pouquinho mais chata. Até falei lá. Ah, é legal, mas não é legal não. É meio chato, tá? Deixa eu só fechar aqui. Porque aqui no sistema, você tem essa opção de configuração global. Nessa configuração global do Juno, é onde você define um monte de coisas do seu site, né? Como o seu site vai funcionar. Deixa eu até tirar a minha careta daqui. Mas é bom... Deixa eu só voltar pra falar de novo. Mas é bom que você conheça. E que também a gente vai voltar a mexer muito aqui, tá? Então, hoje é só uma geral. Só pra você saber onde você vai. De repente, pra mudar uma coisa simples. Mas depois, lá pra quarta, quinta... Talvez quinta e sexta, a gente vai mexer bastante aqui. A gente vai fazer alguns testes de envio de e-mail, do contato e tal. Então, a gente vai mexer aqui nas configurações globais. Então, deixa eu tirar a careta daqui. Ó, aqui na primeira opção, né? Você tem como mexer com o nome do site. Você altera o nome do site. Você diz que seu site está offline ou não. Isso é legal. De repente, você está fazendo uma manutenção e não quer que ninguém acesse seu site enquanto não resolva algum problema. Alguma coisa que você está mudando aí. Você vem aqui, ó. Coloca um sim. Dá um salvar. E, ó. Vamos lá pro site. A gente atualiza aqui. Tcharam! Ele está fora do ar. Porque você colocou o site como offline. E aqui você consegue, ó. Mudar aquela frase que está lá. Então, vamos colocar aqui, ó. Volte mais tarde. Aí você põe uma frase que ajude aí o seu usuário a não ficar perdido, né? Volte mais tarde. E se eu vier aqui e colocar como não e salvar de novo. Tá lá. Mudou. O site está online novamente. E aqui é o nome do site. Está vendo, ó. Então, ó. TecZoom Joomla em 5 dias. Vamos mudar o nome aí desse site. Vou salvar. Salvei. Vamos lá. TecZoom Joomla em 5 dias. Joomla ou Joomla. Já vi um monte de gente falar de qualquer... De todos os jeitos aí. Eu gosto de falar Joomla, que é mais legal. Então, TecZoom Joomla em 5 dias. E aqui é legal que depois você dê uma mexida. Veja tudo que tem. Porque ele tem algumas coisas de SEO. Então, você consegue, ó. Deixar as URLs amigáveis. Que é o quê? É o nome do seu artigo. O nome do seu post lá. Completinho na URL. Na barra de endereço. Porque isso ajuda no SEO. Você tem como mexer em algumas coisas do Apache. Aqui também. Isso eu posso até falar mais pra frente. Mas é um pouquinho complicado. Se você mexer nisso aqui e não souber o que está fazendo. Você tem que tomar muito cuidado. Porque senão o seu site vai sair do ar. E você vai quebrar a cabeça pra fazer ele voltar. Tá? Então, a ideia aqui é só pra eu mostrar mesmo. Onde tem essas opções. Tem uma coisa legal aqui, ó. Na parte de servidor. Que é onde você tem a definição do seu banco de dados. Então, eu recomendo que você nunca mexa nisso. Se não souber o que está fazendo. E aqui embaixo. Nas configurações de e-mail. É como que você quer. Qual o método que você quer usar. Para enviar os e-mails, né. Do seu site. Você tem um formulário de contato lá. Como você quer que esse formulário chegue até você. Você pode usar o PHP Mail. Você pode usar o Send Mail. Ou o SMTP. Eu gosto muito de usar o SMTP. Porque eu tenho controle total. Então, eu uso uma conta minha aqui. E eu consigo controlar isso de várias formas. Então, eu acho legal. Mas, se você tiver aí o PHP Mail. Configuradinho, bonitinho. O Send Mail também. É super mais fácil. É muito mais simples. É muito mais tranquilo para você. Então, aqui foi só uma geralzinha. Aqui também nas permissões. Legal. Depois a gente vai mexer com isso. Que é aquelas permissões que eu já comentei no vídeo anterior. Você pode ter várias partes do site fechadas. Então, quem for só um visitante. Vai acessar tal coisa. Vai acessar só a Home. Se o cara for registrado. Aí sim, ele acessa o restante dos conteúdos. E tudo mais. E aqui nos filtros de texto. A gente vai mexer com isso no futuro também. Então, mas aqui é legal que você depois venha em configuração global. E dê uma brincada aqui nessas opções. Porque é aí que você vai começar a entender como o Joomla funciona. Como este gerenciador de conteúdo funciona. Eu vou voltar a falar. A gente vai mexer mais. Com certeza. Mas a ideia é que como são cinco dias. São cinco etapas. Então, a gente vai devagarzinho. Para você realmente aprender a colocar seu site no ar. Combina, Dex? Então, amanhã quarta-feira tem vídeo novo. Espero que vocês estejam gostando. Deixem aí nos comentários. Como eu falei. Eu vou acabar respondendo isso só no sábado. Porque fica mais fácil para mim. E depois, ó. E depois, se tudo der certo. Eu vou fazer um vídeo ao vivo com vocês. Eu vou dizer, ó. Vai ser tal dia. Vocês ficam online. Vamos conversar. Daí é só para tirar dúvidas do Joomla. De repente você me manda uma mensagem. Ou eu... Sei lá. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu quero fazer esse vídeo ao vivo. Faz tempo. Eu quero que vocês participem. Então, ó. Vamos lá. Vamos assistir os vídeos. E vão me dizendo o que vocês querem. Lá no final eu tiro todas as dúvidas pessoalmente com vocês. Combinado, Dex? Então é isso aí, Techers. Nos vemos na quarta-feira. Valeu! Tchau, tchau.